BT.casal tem o privilégio de conversar hoje com o Italiano. A gente já conversou com tanta garotada sua, tanto aluno seu que está ganhando tudo, hein, Italiano? Qual que é o segredo de fazer essa galera ganhar tanto título em torneio? Trabalho. Não tem como não trabalhar, né? Não, tem como não trabalhar. Você está envolvido com o Bits Tênis há quanto tempo? Eu estou há nove anos. Como é que você conheceu o Bits Tênis? Então, conheci o Bits Tênis lá em Santos, andando na praia. Vendo uma rede suspensa e o pessoal jogando essas raquetinhas, eu falei, colocaram uma rede para jogar frescobol. É verdade. Aí depois eu conheci o Bits Tênis e vi o que era, e aí não teve como sair, né? Aí eu entrei de cabeça. Hoje o seu foco é em dar treinamento, né? É, em dar treinamento para competição. Tem alguns alunos iniciantes, né? Que a base é muito importante. Então a base tem que ser dada. Nem que não continue comigo, mas pelo menos que tenha a base certa para que, se por um acaso for para o outro professor, ele já tenha a base certa e dar continuidade no esporte. Mas o meu foco mesmo, o meu objetivo é competição. É competição. Isso é treinar o pessoal para competição. Treinar o pessoal para competição. Eu trabalho com o resultado. O resultado é o objetivo. Você já foi atleta também de Bits Tênis? De Bits Tênis. Ah, eu fui um atleta medíocre, né? Tá. Foi no começo, joguei tênis, bastante tempo, fui atleta de alto rendimento 15 anos, mas no Bits Tênis, né? Mas no Bits Tênis eu fui um atleta medíocre, ganhei todas as categorias, menos na pró. Sim. Mas é assim, não fui nenhum, nenhum experto no assunto. Eu me dediquei mais em técnicas, em táticas, para poder passar para o pessoal, né? Na tua opinião, para uma pessoa virar profissional, essa molecada que está jogando super bem, aí com 12, 13, 14 anos, precisa de quanto de empenho, quanta dedicação, quanto de treinamento? Olha, no máximo, duas vezes por semana, técnico e tático. E o principal disso tudo é não pular etapa. Não pular etapa. Não achar que sabe tudo. Todas as categorias, a gente aprende em todas as categorias, cada uma tem o seu momento. Então, a iniciante, que é o iniciante, para você começar a conhecer quadra, começar a ter tempo de quadra, ter quilômetro, que eu falo, de quadra. Então, vai passando, vai para ser, joga a ser, porque tudo aquilo que a gente treina tem na ser. A B já é um pouquinho mais forte, então tem que jogar. Não adianta pular etapa. Todo mundo que eu vi que pulou etapa, são poucos, e são os fora da curva. Esses são os fora da curva, que a gente tem que realmente subir. Mas, para chegar no profissional, é dedicação, empenho. Quando chegar na B, já ter uma equipe mais ou menos formada, com nutricionista, com personal, porque é diferente as coisas dentro da quadra e fora da quadra. Então, para a gente ter uma boa performance, a gente precisa ter uma boa alimentação, um bom profissional lá atrás. É importante ter dupla fixa ou pode rodar? Olha, o correto é ter dupla fixa. O certo é ter uma dupla fixa. Porém, é aquilo, tem a garotada, elas se moldam muito face a outros. Mas é aquilo, eles têm aquilo, são um, dois, três no máximo, que eles jogam juntos. Mas, se tiver dupla fixa, já se conhecem, né? E se vier de baixo, então, até a profissional, é excelente. Tariano, eu falo com a garotada, eu vejo que eles treinam quatro, cinco horas por dia, não saem de quadra. O pessoal está exagerando? O bicinho picou e o vício pegou? Está exagerando. Não precisa disso tudo. Esses quatro, cinco horas de quadra, nós vamos ter lá em cima, no profissional. Que aí, ou você se dedica, integralmente, ao esporte, que é o que fazem hoje. Né? Infelizmente, o beat tênis ainda não está profissionalizado. Então, o que acontece? Hoje, o profissional, ele tem. Se ele não tiver um bom patrocinador, se ele não tiver uma boa equipe, o que acontece? Ele tem que dar aula. E se ele dá aula, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que viajar, ele tem que ficar ali na hora e não tem tempo de treinar. Então, é assim, hoje, pode dar um overtraining, tem gente que nem sabe o que é isso. Então, é assim, eu acho que, vai, todo dia, jogar lá em duas horinhas, já está bom. Treinar com o professor, umas duas vezes por semana, no máximo. se possível, ter um técnico só, que é aquele que vai te dar a linha, certo ou errado, todos estarão certos. Mas, ele já tem a linha dele. Então, é ele que vai formar esse profissional. Então, é assim, vai, vai indo, que dá certo. Onde você dá aula, Italiano? Eu dou aula em Santos, que eu tenho um point lá, eu tenho quatro redes lá, no Boqueirão, e dou aula em São Paulo, na Beachland, ali na Zona Norte, na Abelina e Mirim. Italiano, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns pelo que você faz pelo Beach Tennis. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns para você, dessas entrevistas que vocês fazem, que você faz, é muito legal. Eu gosto e curto muito. Parabéns. Valeu. Obrigado.